Boa tarde, amores. Vamos dar início a mais uma aula de hoje. E a aula de hoje é matemática e a nossa data de hoje é dia 3 do quadro de 2020. E eu começo com uma pergunta. Vocês sabem por que foram criados os minerais? Já pensaram nisso? Pois é. Eles foram criados ao longo da humanidade, tá? E sabe com qual objetivo? O homem precisava de uma forma para representar as quantidades. O pastor, por exemplo, muitas ovelhas. Como que ele sabia a quantidade de ovelhas se eles não conheciam os números? Aí ele teve uma ideia. Toda vez que ele abrisse a porteirinha para as suas ovelhas saírem e pastarem, ele pensou, o que eu vou fazer para guardar quantas ovelhas eu tenho? Pegou um saquinho e umas pedrinhas. E cada pedrinha representava uma ovelhinha. Então vamos lá. Ele abriu a porteirinha e saiu... Uma ovelhinha, uma pedrinha. Duas ovelhinhas, duas pedrinhas. Três ovelhinhas, três pedrinhas. Quatro ovelhinhas, quatro pedrinhas. Cinco ovelhinhas, cinco pedrinhas. Muito bem. Então ele ficava o dia todo com aquele saquinho tranquilo, guardado. Sabia que no final do dia, ele teria que recolher as ovelhas. Elas voltariam, mas ele saberia quantas ovelhas ele tinha. Então ele abria a porteira e entrava as ovelhinhas. Uma ovelhinha só, que ele fazia o contrário. Agora ele tirava as pedrinhas do saco. Cada, como a tia falou, que cada pedrinha representava uma ovelhinha. Então, uma ovelhinha, uma pedrinha. Duas ovelhinhas, duas pedrinhas. Não cai ovelhinha. Três ovelhinhas, três pedrinhas. Quatro ovelhinhas, quatro pedrinhas. Cinco ovelhinhas, cinco pedrinhas. Então ele sabia que as ovelhinhas estavam certas. Se faltasse uma pedrinha, o que faltaria? Uma ovelhinha. E ele voltaria para buscar a ovelhinha perdida. Mas existia também os caçadores, os pescadores. Saiu para pescar, o que eles faziam? Eles levavam, com eles, uma varinha e um osso. E cada pescaria realizada, ou cada caça. Às vezes que eles caçavam algum animal, eles iam resistendo no ossinho. Um animal, dois animais, três animais. Ou um peixinho, ou dois peixinhos. Ou na varinha também, um peixinho, dois peixinhos. E assim eles sabiam a quantidade da pescaria, né? Ou dos animais que eles pescaram. Existia também uma forma de... Outros polos tinham outras maneiras de fazer a contagem. Com a corda. Cada vez que eles dessem um nozinho, representaria um, dois, três, quatro, cinco, seis. A quantidade. E tinham aqueles também que representavam através de símbolos, ó. No chão. Sendo que cada região utilizava uma forma diferente. Mas o homem, ele precisava... Mas o homem, ele percebeu que ele precisava de uma forma que todos os povos entendessem a quantidade, né? O que eles fizeram? Para facilitar isso, eles criaram um sistema, tá? Os romanos criaram o deles, que eram os nomes romanos, tá? De contagem, sistema de contagem. O mais antigo foi o do egípcio, tá? Porém, os números que usamos, os números que nós usamos aqui, ó, tá? Foram criados pelos indianos, tá? Mas foram os árabes. Que criaram essa forma de contagem. E por isso é conhecido como indo-arábico, tá? E o zero? O zero, o zero, ele foi o último número a ser inventado, tá? No lugar do zero, ficava sempre o espaço vazio. Ele sempre deixava o espaço vazio, tá? E foi assim que surgiam os números que conhecemos como os números naturais. Bom, mas nós vamos colocar o zerinho aqui, ó. Isso aí era antigamente, né? Quando não conhecia o zero. Agora nós já conhecemos o zero, né? Tá bom. Então, vamos lá com a tia Rosemary falar os números naturais. dois, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Com esses números, nós podemos escrever infinitos outros números, tá? E agora eu quero que vocês peguem aquela folhinha, essa folhinha aqui. Lembra aqueles trabalhos que a tia passou? Então, vamos lá, peguem essa folhinha. Eu quero que vocês pintem o que está representando a quantidade dos numerais. Pintem e recortem. Quem puder, pode colar em uma folhinha durinha atrás para ficar melhor, tá? Pintem e colhem. E recortem assim. E faz o que, tia Rosemary? Guarda, que a tia vai precisar. Outro trabalhinho que eu vou precisar que vocês façam. Procure gravuras que representem quantidade. Assim, ó. Um mocinho, dois, três, ó. Quatro ossinhos. Dois jacarés. Nove maçãzinhas. O desenho que vocês quiserem, a gravura que vocês acharem, tá? Mas tem que estar representado até o numeral nove. Vocês façam isso e guardem. Porque a tia vai utilizar na nossa próxima aula, tá? Agora, meus amores, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês ouçam um barulhinho. Um barulhinho que vocês muitas vezes reclamaram, né? E muitas vezes ficaram contente. Na hora do recreio, vocês ficavam contente. Poxa, tia, hora do recreio. Quando ele, esse sinalzinho vinha de novo, vocês falavam assim, Poxa, tia, já acabou o recreio? Olha, vamos ouvir. Estão com saudade? Pois é. Esse é o sinalzinho indicando que a nossa aulinha de hoje acabou, tá? Mas que segunda-feira nós estamos de volta. E agora eu quero deixar um recadinho só para a mamãe de vocês. Como hoje é sexta-feira, eu quero deixar um recadinho para a mamãe de vocês. Olha aqui. Como saber se uma criança é feliz? É barulhenta? Fica sentada há muito tempo? Brinca muito? Rir com intensidade? Expressa suas emoções? Fala em voz alta? Sabe o que eu descobri, mamães? Que a minha turminha, meu primeiro ano, são crianças felizes. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Um beijão e até segunda-feira. Fiquem com Deus.